E aí, no final de semana, a polícia atirava foda, bicho. Nós fomos a primeira geração que começou o surf. Cheguei a morar, bem dizer, dentro da Atalaia, cara. A onda é um point break. Eles dizem que é uma das melhores esquerdas do país. Pra mim, é a primeira. O localismo foi crescendo à medida que o tempo foi passando e o respeito foi sendo adquirido. Então, a vida quebrava o paulismo. Não vai chegar numa casa de uma pessoa, abrir o portão, abrir a geladeira e sair pegando as coisas. Tu tem que ter respeito. Tem que saber chegar pra saber sair, né? Mais ou menos assim a conta. Tchau, tchau.